Parapato com Doom É o maldito É o kick brutal do mosh beat fatal No silo de hit, rato e frit, não frit, boazal Paradeiro kit de suíte no beat Letal Bola bora vinte, pisciclicliclic Meu pau É o kick brutal do mosh beat fatal No silo de hit, rato e frit, não frit, boazal Paradeiro kit de suíte no beat Letal Bola bora vinte, pisciclicliclic Meu pau É o magic do mal Killer stick boazal Tape, deck, trick na beat Crit, hit, tomal I speak, tick na boutique de classic Uau To speedy freaks no apetite, eu não me acho tal 7-5 é o trinque, não brinque, não brinque moral Lingue é nois e manda print ou inks Se vê o flow igual Artilheiro sic, cheio de tic, rarit animal Clarit, nois de init, nordic, sick brutal Mosh beat street de cruzit, criste Acha legal, patife, peida no pif, bola um kif de mil grau Restrins, esse xilic, finge que não paga um pau Vai com menos de vinte, requinte, finge que é vandal É um kick brutal, do mosh beat fatal No silo de hit, rata e frit, não frit, boazal Paradeiro quente de suíte no beat letal Bola bora vinte, pisciclicliclic Meu pau É um kick brutal, do mosh beat fatal No silo de hit, rata e frit, não frit, boazal Paradeiro quente de suíte no beat letal Bola bora vinte, pisciclicliclic Meu pau É um kick brutal, do mosh beat fatal No silo de hit, rata e frit, não frit, boazal Paradeiro quente de suíte no beat letal Bola bora vinte, pisciclicliclic Meu pau Entendendo essa porra? Toma aí vinte anos no peito pra entender, porra Kick, no kick brutal Rato nato bruce, porra Merda me Oh merda Barata pai da viseiro no cabrunco desse beat 75 The Originals M2 Disgrama Underground Hit Oh Tchau 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 Tchau